E aí GPS, porra, caralho O que te deixa cheio de sesão, pra tacar nessa doidona O que te deixa cheio de sesão, pra tacar nessa doidona É a tropa do set que tá na pista, porra Hoje a favela estrala, vai tá milhão A famosinha sumiu com meu lance Hoje me mama com lança de mão A famosinha sumiu com meu lance Hoje me mama com lança de mão É a lança, é a lança, pega a lata e balança É a lança, é a lança, pega a lata em balança É a lança, é a lança, parada A famosinha sumiu com meu lance Hoje me mama com lança de mão Balançando uma latinha, chamando elas pra trás É a lança, é a lança, pega a lata e balança É o lança, é o lança, ela tá em balança Hoje me mama com lança na mão, hoje me mama com lança na mão Maldita, mantenha atenção, não morte, na hora que chupa Então vai, vai, garganta profunda Então vai, vai, garganta profunda Então vai, vai, garganta profunda O que te deixa cheio de tesão, pra tacar nessa doidona O que te deixa cheio de tesão, pra tacar nessa doidona Hoje a pavela estrala, vai tá milhão A famosinha sumiu com meu lança Hoje me mama com lança na mão É o lança, é o lança, pega a latinha e balança É o lança, é o lança, pega a lata e balança É o lança, é o lança, baralho A famosinha sumiu com meu lança Hoje me mama com lança na mão A famosinha sumiu com meu lança Hoje me mama com lança na mão Balançando a latinha, chamando elas pra transa É o lança, é o lança, pega a latinha e balança É o lança, é o lança, pega a lata e balança Hoje me mama com lança na mão Hoje me mama com lança na mão Maldita, mantenha atenção, não morte Na hora que chupa, então vai Não vai, faz, garganta profunda Não vai, faz, garganta profunda Não vai, faz, garganta profunda Brota, brota É mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Naquele pique Naquele pique Pique Mandelão Pique Mandelão